Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Kátia, uma brasileira na Alemanha. E hoje, hoje é um dia muito especial. Hoje é aniversário de uma pessoa muito querida, que assim me abraçou assim que eu cheguei na Alemanha. É o meu sogrinho. Hoje é aniversário do sogrinho. 86 anos. E vocês vão acompanhar o meu dia, que já começa assim, ó, na rua. Eu vim trazer a Kim para o esporte, o Karatê. E já bati um bolinho desde ontem à noite. E nós vamos pegar o meu sogro na casa de idoso, que vai ser um trabalho, né, diferente. Porque geralmente ele fica lá, ele não vai para casa, né? Então, nós vamos pegá-lo e vamos levá-lo na casa da namorada. Sim, o meu sogrinho, ele tem uma namorada há muitos, muitos, muitos anos. Só que eles não se veem mais. Eles não se... eles se falavam todos os dias. Ele ia para a casa dela, mas agora que ele está na casa de idoso, fica complicado. Ela é idosa, ele é idoso, nenhum está dando para ir um na casa do outro. E aí fica meio complicado essa coisa deles se encontrarem. E aí eu fiz essa surpresa para ela. Eu disse o seguinte, olha, hoje no aniversário dele, vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar pegar ele e trazer para a sua casa, que a gente vai fazer uma visitinha, né? E aí eu levo um bolinho e a gente comemora o aniversário de sogrinho juntos. Nossa, ela ficou assim, uma alegria. Sabe? Ai, que maravilha, você é maravilhosa, que bom que você teve essa ideia. Ai, eu sou super topo, traga. Porque ela também está com problema de saúde, né, gente? Ela não pode ficar se deslocando o tempo todo. E meu sogro também não, porque ele tem outros problemas, muitos outros problemas, que ele até fica impedido de sair da casinha de idoso. Mas hoje eu vou tentar tirá-lo de lá e vou levar para ver a namorada. Então vocês vão acompanhando aí o meu dia, já vão deixando aí o meu joinha. Se inscreve no canal quem não é inscrito, quem não conhece a brasileira aqui na Alemanha. Eu já moro aqui há mais de 15 anos e compartilho com vocês o meu dia a dia. Olha, as lojas, supermercados, política, o que acontece na lata aqui na Alemanha. Não esquece de ativar o sininho, tá? Não esquece de ativar o sininho, porque aí vocês recebem os meus vídeos em primeira mão. Então vamos acompanhar o dia da brasileira aqui na Alemanha. Hoje tem sol, o dia está maravilhoso. Espero que mantenha assim, né? Não está muito quente, mas está aquele diazinho assim, sabe? Bem gostosinho, bem gostosinho. Bom, eu espero que tudo dê certo na hora que eu for pegar ele. Porque, gente, já tem um bom tempo que ele não sai, né? E eu vou contar um pouquinho da história de como que é a relação, essa relação alemã de amor entre esses dois, né? Esses dois idosos que vocês vão ficar assim, ó, apassados. Tá bom? Então, let's go! Bom, e a minha primeira parada é aqui no mercado, porque aqui tem umas caixas de chocolate, ó, bem legais. Essa daqui é que meu sogro gosta. E eu vou levar pra ele. Aqui tem álcool dentro. Ele é bem forte, ó. Cada licor tem aqui, ó, o chocolate. Chocolate com licor. De pera, de cereja, de ameixa. É bem forte, mas ele gosta. Aqui a variedade de chocolate, de biscoito. Meu sogro sempre gostou desses biscoitos aqui, ó. Esse daqui principalmente. Ama, ama. Eu vinha muito com ele aqui nesse mercado pra pegar os biscoitos dele. Por muito tempo eu fiquei fazendo mercadinho com ele. Pronto, já comprei chocolate, já comprei lembrancinhas. E no decorrer desse vídeo eu vou contando um pouquinho da minha história, como foi a minha relação com o meu sogrinho. Pois é, quando eu cheguei aqui na Alemanha, ele super, sabe? Quando ele me viu, ele, nossa, seja bem-vinda. Eu nem falava alemão direito. Ele já veio dando bitoquinhas, que eu achei super estranho, mas é super normal aqui dar uma bitoquinha. Eu achava estranho, mas me acostumei com a bitoquinha. Ele já tinha essa namorada, né, há muitos anos. A minha sogra já é falecida, a mãe de maridinho já é falecida. E ele tinha essa namoradinha, né? E aí, os anos vão se passando, os anos vão se passando. Então, ele sofreu um acidente, um acidente bem grave mesmo, que o carro perdeu total. Ficou muito tempo internado no hospital. E quando ele saiu, a demência dele ficou mais agravada. Então, ele começou a esquecer, esquecer coisas, sabe? Ficou proibido de dirigir. E aí, o que aconteceu, ele que ia toda semana pra casa da namorada, porque eles tinham uma relação assim. Eles são namorados, só que ele ia pra casa dela, ficavam uns dias. E ele voltava pra casa dele, ficava na casa dele uns dias. Então, era assim, essa viagem, né? Ele ia pra lá, ficava, depois voltava. E super aceitável aqui, aqui é de boa, cada um fica no seu quadrado, tá? Não precisa tá morando junto pra dizer que é casal. Ainda mais se tratando de pessoas mais velhas, né? No caso deles, acharam melhor desse jeito. O que pra maridinho também tá ótimo, deixa lá. Ele vai lá, fica lá, depois ele volta. Só que quando ele começou a ficar mais demente, a namorada dele já começou a colocar dificuldades. Aí, ele já não ia tanto pra lá. Porque depois que ele perdeu, assim, o direito de dirigir, quem levava ele pra casa da namorada era eu. Então, eu levava, eu trazia, eu era a táxi, né? Ia pra lá, ia pra cá, ia pra lá, ia pra cá. Mas aí, ele ficou mais demente, a namorada já começou a colocar ele de canto, pra vocês verem assim como é o amor. E aí, já, ah, porque ele dá trabalho, porque isso tá doendo. E ela também é idosa, hein? Ah, porque é isso, porque é aquilo, e botando umas dificuldades. E aí, acabou que ele ficava mais tempo em casa do que indo pra casa dela. E quem ficava com ele, eu, né? Vou pra casa dele e fico na minha, porque nós moramos ali, né? Pertinho. Eu comecei a ter um contato muito mais próximo com o meu sogro a partir daí. A gente ficou parceiro, sabe? Então, eu que levava ele pra fazer o mercado, a gente saía pra tomar café. Chegava esse período agora, ó, de verão, a gente saía muito. Então, por quê? Maridinho trabalha, né, o dia todo. Meu sogro ficava em casa. Ele queria sair, ele queria ir pro restaurante, ele queria comer e tal. Não podia ficar dirigindo. O ônibus, ele já nem sabe mais, né, como que pega. Então, eu tava sempre do lado dele. E aí, o nosso laço ficou bem mais apertado, né? Porque ele vinha, já batia na minha porta, ele, ó, vamos. Aí, eu dizia, vamos. Na época, eu não estava, deixa eu ver, eu trabalhava o final de semana. Eu só trabalhava o final de semana. Depois que mudou, que eu comecei a trabalhar nessa outra empresa. Que aí, ficou dois dias na semana. Mas, a gente dava pra conciliar tranquilo, tranquilo, as nossas saídas. E foi um período maravilhoso, gente. Maravilhoso. Eu acho que lá fora tá muito vento. Eu espero que essa gravação fique boa, né? Mas, foi um período muito bom. Porque eu aprendi muita coisa aqui com meu sogro. A gente ia pra padaria, a gente ia pros restaurantes. Eu comecei a conhecer mais a culinária daqui. Porque, com o meu digníssimo maridinho, a gente acaba só saindo no final de semana. Meu marido não é aquela coisa de, ah, vamos pro restaurante tal, vamos fazer isso. Não. Ele é super pacato, super tranquilo. E, eu é que, agora, levo ele pro restaurante, pra essa padaria. Essa coisa da gente tomar um café da manhã na padaria, surgiu por causa do meu sogro, né? Que eu aprendi com ele. A gente sair, né? Curtir uma tarde, dar uma paradinha. É claro que, ele sendo demente, né? Não é uma coisa, assim, que a gente sai, a gente fica batendo papo, altos papos, não. Ele não lembra muita coisa, ele esquece mesmo. Mas, comigo, ele tinha aquele contato, ele sabia quem eu era. Esquece meu nome, esquece o nome da neta, né? Só o do meu marido, que ele não esquece de jeito nenhum. Ele olha, ele pergunta pelo filho. Mas, assim, até a esposa, né? A mãe de maridinho, ele não lembra. Ele fala que é o nome da namorada, essa da agora. Então, nossa, foram fases e fases e fases. E, agora, é a outra fase, né? Que ele tá lá. A gente já não sai mais, a gente já não vai mais pra restaurante. Gente, era tão bom, era tão bom sair com o meu sogrinho. Nossa, ele é um gentleman, né? Ele pagava tudo. Pagava tudo. Então, eu tinha até a oportunidade de experimentar coisas, de comer coisas que eu não tinha costume. Que eu achava, ai, será que é estranho? Ai, eu não sei o que é que é isso. Então, ele pedia, eu provava do dele. Eu pedia alguma coisa que eu não conhecia. Então, eu conheci tanta coisa com o meu sogro. Então, hoje, quando eu faço um bolinho pra ele, quando eu trago um chocolate, é em retribuição a todos esses momentos que a gente viveu também junto, né? E, olha só, quando a minha família chegava aqui, nossa, sogrinho, vamos sair com o sogrinho. Saía eu, manha, minhas irmãs. E aí, sogrinho vinha. Eita, que era o quê? Quatro mulheres ali. Com ele, ele se sentia o máximo, totalmente educado, sempre de gravata, muito bem vestido. E aí, pagava tudo. Ai, gente, qual é a mulher que não gosta desse mimo, desse carinho, né? E era muito bacana, muito bacana, mesmo ele não falando português, não falando a minha língua. A gente conseguia se comunicar também. E a gente dava risada, e a gente tomava uma cerveja. E era uma tarde assim, um dia maravilhoso, uma tarde maravilhosa. Até meu marido dizia, hum, vocês só curtem, é? Ó, a vida é isso, gente, de momentos. Olha aí agora, agora meu sogro tá numa casa de idoso, não tem mais um café, não tem mais uma saída à padaria, não tem o restaurante que ele gosta, não tem o grupo de amigos, né, de cerveja que ele ia. Então, a vida é momentos. Aproveitar os momentos. A gente tem que aproveitar realmente esses momentos, porque passa muito rápido. Manhã amava, a gente saía, tomava aqueles cafés, aqueles caputinos gostosos. Nossa, que fase boa. Mas, passou, passou. E, vamos lá, né? Aqui já tá saindo do esporte. Gente, aí a gente vai pra casa, prepara os pacotinhos, os presentinhos dele. E, aí eu vou pegar ele lá na casa de idoso. Espero que dê tudo certo, gente, porque ele tem uns problemas, né? E, eu não sei, ele sair de lá pra ir pra um outro lugar. Vamos ver como é que ele vai reagir. Eu espero que dê tudo certo e vocês vão acompanhando tudo comigo. Let's go! Bom, e agora? Vamos pra casa levar as comprinhas. Olha só que cidadezinha linda! Tudo floridinho, final de semana. Tudo muito quietinho por aqui. Daqui a pouco as lojinhas já estão fechando. Aqui a prefeitura. Muito bonitinha. Aqui o bolinho de maçã. Vou colocar aqui o açúcar de confeiteiro. Só pra dar um... Uma... Um up a mais ao bolo. Olha só que delícia! Isso daqui, gente, ó... É o Stroicel que eles falam. Que é aquela farinhazinha que a gente joga. Eles amam o bolo de maçã com Stroicel. E é uma delícia, realmente. Bom, já preparei aqui a sacolinha de presente. Pra sogrinho. Os biscoitinhos dele, que ele gosta. Chocolate. Coloquei aqui numa sacolinha. E agora vamos lá... Rezando pra tudo dar certo. Pra que ele esteja bem, minha gente. Bom, agora eu já estou aqui na casa do idoso. Vamos pegar o aniversariante do dia. Eu espero que ele esteja pronto. Já em ponto de bala pra gente ir pro carro. E ver a namoradinha dele. Eu acho que já ele ali andando. Aqui também é bem bonitinho, gente. Olha. Opa! Hallihallo! Hallihallo! Komm! Hallihallo! 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 Hoje o 20. Mai. Hallihallo! 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 Ye, whoo! Hallihallo! Hyle! Hallihallo! Hello! Hallihallo! Soient! ma橙 squadra! Ah! JBL h eu! Chechnya! E aqui ó, meu parceiro, meu parceiro, já todo arrumadinho, todo ajeitadinho. Olha o quartinho dele, deixei chocolate, o presente tá lá, o tempo tá maravilhoso, vamos lá! Uma coisa que é uma benção para o idoso é quando ele consegue ainda andar. Pois é, minha gente, eles não se veem há vários meses. Nossa, eu acho que foi o Natal a última vez, eu não tô bem lembrada, mas esses encontros assim, se eu não organizar, não rola, mas está rolando, eu tô feliz, é aniversário dele, ele merece. Vocês agora conhecem um pouquinho da minha história com o sogrinho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixou aí o meu joinha, o like da amizade, se inscreveu no canal e ativou o sininho. A gente se vê, pessoal, num próximo vídeo. E lembrando, guardem sempre esses momentos. Por isso que eu quis registrar aqui no canal esse momento especial do meu sogro, porque a gente nunca sabe o dia do amanhã, né gente? Nunca sabe. E por isso que eu quis registrar esse momento com vocês e compartilhar com vocês. Um beijinho e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Agora é comer bolo, cantar parabéns e comemorar a vida. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.